Vamos aos fatos e isso pode ser facilmente comprovado através de notícias, pela imprensa ou pelo site da Câmara também. Como votou o candidato que, entre aspas, vai mudar o Brasil? Há 28 anos na Câmara, o deputado Bolsonaro votou assim. Plano Real votou contra. Teto salarial no setor público. Votou contra. Fim da aposentadoria para deputados e senadoras. Há, lógico. Votou contra. Fim da pensão para filhas de militares. Votou contra. Fundo de combate à pobreza. Esse é o que mais dói, né? Votou contra. Aumento do salário de deputados. É lógico que votou a favor. Terceirização. Votou a favor. Se fosse para deputados, ele não aceitava. Retirada de direitos trabalhistas, né? Por exemplo, o que houve há pouco tempo. Votou a favor. Direitos trabalhistas para as domésticas. Votou contra. Congelamento dos gastos. Saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, etc. Por 20 anos. Votou a favor. Ele é completamente antítese do plano de governo progressista e de direitos sociais e trabalhistas. de investimento em educação de Fernando Haddad. Haddad, sim.